O Brasil está em alerta por conta do aumento de casos positivos de covid-19. No final do mês passado, farmácias registraram crescimento de mais de 15% em testes feitos nos estabelecimentos. O reflexo é percebido na busca por unidades de saúde e o avanço pode estar atrelado à nova variante da Omicron, que preocupa sobre possível nova onda de contágio. O governo do estado defende a vacinação. Esse é um dos destaques de hoje e veja também, estudantes de Massaranduba visitam a Assembleia Legislativa. Vestibular o DESC abre inscrições e está liberado o período para emissão do primeiro título eleitoral. E ainda a LESC cedia evento para capacitar servidores municipais no combate à fome em Santa Catarina. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. O Brasil acende alerta para o aumento de casos de covid-19. Apesar da menor intensidade, os infectados sentem os efeitos da doença. O aumento foi registrado a partir da quantidade de testes de farmácias, confirmando as contaminações. Os dados mais atuais apontam que houve aumento nos casos positivos de covid-19. As informações partem da Associação Brasileira de Rede de Farmácias e Drogarias, que afirma que dos 14.970 testes rápidos realizados em unidades entre os dias 17 e 23 de outubro, 2.350 positivaram mais de 5% em relação à semana anterior. O reflexo pode estar atrelado à nova variante da Ômicron, a BQ1. Especialistas temem o avanço da doença e uma possível terceira onda. A mais recente foi registrada no fim do ano passado. Por isso, a vacinação ainda é a melhor maneira de evitar casos mais graves e contágio em massa. Para se ter uma ideia dos 6,3 milhões de catarinenses vacináveis, na primeira dose, apenas 93% recebeu imunizante. Já a segunda dose chegou a 88% da população vacinável. A terceira dose, considerada o primeiro reforço, não superou os 54%. E a quarta dose, ou segundo reforço, contra a covid-19, apenas 19% dos mais de 300 mil catarinenses vacináveis receberam imunizantes. Estamos tendo um aumento de número de casos de covid-19 e também com a possibilidade de entrada da nova variante que já está circulando, inclusive aqui no Brasil. Então, temos que ficar atentos com os cuidados de prevenção da etiqueta da tosse, da pessoa que está sintomática, que use a máscara, que faça o isolamento, que faça o teste, evite aglomeração e, principalmente, não podemos relaxar na vacina. Devemos completar o calendário das 4 vacinas para a covid-19, que é a recomendação. Só assim conseguiremos realmente fazer a prevenção para a covid-19. Ah, e não podemos esquecer, o uso do álcool gel. Ele também faz parte das medidas preventivas da covid-19. E, mais uma vez, a covid-19 não foi embora. Ela continua circulando entre nós. A orientação é vacinar. Tem inscrições abertas para o vestibular de verão da UDESC. São mais de 1.200 vagas em quase 50 cursos. Estudantes de todo o Brasil já podem realizar a sua inscrição para o vestibular de verão 2023 da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. A instituição de ensino irá oferecer 1.265 vagas para mais de 49 cursos presenciais em nove cidades e 160 vagas para três cursos na modalidade de ensino à distância. Do total de vagas, 30% será reservado para o programa de ações afirmativas da universidade, sendo 20% para os candidatos que realizaram o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros. Por decisão do Conselho Universitário da UDESC, o CONSUNE, o processo seletivo segue um modelo especial, sem a realização de provas presenciais. O candidato deve escolher entre a nota geral do Enem, realizado entre os anos de 2018 a 2021, ou a média final de conclusão do ensino médio como critério para participar do vestibular. As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de janeiro de 2023, através do site udesc.br barra vestibular. A seguir, emissão do primeiro título de eleitor e atualização já está disponível na Justiça Eleitoral. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento. Você jovem ou adulto que ainda não tem o título eleitoral pode emitir o primeiro documento. A Justiça Eleitoral já liberou o serviço. Com o fim do período eleitoral, os cidadãos que quiserem já podem fazer o alistamento eleitoral e transferir o local de votação, por exemplo. É o que a Justiça chama de cadastro eleitoral, que recomeçou no início de novembro. As operações de autoatendimento, pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, também já estão disponíveis. Para realizar o atendimento de forma presencial, é preciso agendar ou pelo site ou pelo telefone do TRE catarinense. Ainda não vai haver coleta de biometria, que será anunciada futuramente pela Justiça Eleitoral. O alistamento do eleitor já pode ser feito a partir do aniversário de 15 anos de qualquer cidadão brasileiro, mas o exercício do voto só pode acontecer após os 16 anos, ainda de forma facultativa, de acordo com a legislação eleitoral brasileira. A partir de 18 anos de idade, o alistamento eleitoral é obrigatório, exceto para quem estiver cumprindo serviço militar, que também é exigido por lei no país. O alistamento eleitoral ocorre quando a pessoa fizer o primeiro requerimento como eleitor e, em seu nome, não houver inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou no exterior, ou, no caso de a única inscrição registrada em seu nome, estiver cancelada por determinação de autoridade judiciária. A partir de agora, também é possível alterar o domicílio eleitoral por meio de transferência. É necessário ao eleitor comprovar o vínculo de residência. É possível usar outro critério para a escolha de domicílio eleitoral, como afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de qualquer outra natureza, que justifique a escolha do município. Opções que também vão demandar comprovação. A revisão é a operação para trocar o local de votação no mesmo município ou atualizar os dados cadastrais. É possível fazer todas essas operações de forma digital pela plataforma Título Net. É comum crianças de escolas públicas e privadas visitarem a Assembleia Legislativa. Ontem, estudantes de uma unidade de ensino de Massalinduba passaram por aqui e a visita tinha um motivo especial. Os 42 estudantes da Escola Pedro Aleixo estão cantando parabéns para o município de Massalinduba, no norte do estado. A cidade completa, na próxima sexta-feira, dia 11, 61 anos de emancipação. Os adolescentes usaram o rol da Assembleia Legislativa para homenagear o município. O deputado, o doutor Vicente Caro Prezo, recepcionou e acompanhou os estudantes durante a visita. Numa época em que a gente vê tanta guerra, tanta dificuldade de comunicação entre as pessoas, e eles têm que saber como funciona a democracia, quanto custa a democracia. E um banho de realidade é muito importante para essas crianças que estão nessa fase de crescimento e de constituição da sua personalidade. Ana Luíza, de 11 anos, que está no quinto ano, ficou surpresa com a estrutura parlamentar e cogitou no futuro ocupar uma das vagas. Eu fiquei com mais vontade, assim, conhecer foi uma experiência muito boa, assim, para abrir novos caminhos também. Para mim, é uma experiência nova, para mim, entender um pouco mais de como funcionam as coisas aqui dentro, para até, se um dia, eu poder ser isso e já me entender um pouco mais de como funcionam aqui as coisas. Além dessa unidade de ensino, outras cinco escolas de Santa Catarina visitaram o Parlamento catarinense. Viva Santa Catarina! Viva! Viva! Viva o Brasil! Viva! É o futuro, né? Depois do intervalo, o evento trata da insegurança alimentar em Santa Catarina. Voltamos. Na rodada de deputados eleitos, vamos ouvir o deputado Sargento Lima, que vai para o segundo mandato. A exemplo do que foi no primeiro mandato, repetiu o segundo da mesma forma, né? Bastante trabalho, bastante transparência, focado em resultados, né? A gente sabe que os resultados do Legislativo, eles são limitados, comparados com os resultados do Executivo, mas porque as pessoas ainda não têm um profundo conhecimento do que é feito nessa casa. Trabalhar fiscalizando o Executivo, trabalhar legislando, trabalhar com as leis, né? É um pouco mais complexo, mas os resultados, eles aparecem sim, lá na ponta para o cidadão. E é esse que é o nosso principal foco e objetivo do nosso gabinete, do gabinete 23 aqui na LESC, o gabinete do deputado Sargento Lima, né? Trabalhar com transparência e com resultados. Qual que vai ser a sua prioridade para 2023? Você já vinha realizando trabalho aqui, né? Continua? Continua sim. A prioridade nossa continua sendo a forma transparente de trabalhar. As pessoas têm que saber o que o deputado faz, o que ele está fazendo, por onde ele anda, quais são as atitudes dele, quais são os votos dele na comissão, dentro das comissões, que é importantíssimo, né? Para isso nós estamos aqui, o discurso pouco importa comparado com aquilo que é votado, né? O deputado está aqui para votar. Então, o foco é manter sempre votando com coerência, com honestidade, né? E atrelar o discurso ao voto. O que os seus eleitores ou o que os catarinenses podem esperar do senhor para o ano que vem? Esperar mais dedicação, esperar um leão aqui dentro, aqui dentro, que cada dia eu estou mais motivado. O resultado das urnas me motivaram bastante, né? A gente conseguiu mais do que dobrar o número de votos. Então, eu volto muito mais motivado. E foi a confirmação de que o trabalho deu certo. Se não tivesse dado certo, teria sido reprovado pelas urnas ou reduzido o número de votos. Quer dizer que o meu público ficou, sim, satisfeito com a forma como eu votei nas comissões, como eu votei no plenário e de cada um dos meus discursos e dos projetos que apresentei também. Então, essa satisfação, ela nos faz ficar cada vez mais motivados. Agora vamos falar de fome. A insegurança alimentar é tema de um evento na Assembleia Legislativa. Hoje, a estimativa é de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. A Assembleia Legislativa sediou o Encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional no Plenarinho. O evento contou com uma programação que incluiu temas sobre o Plano Municipal de Combate à Fome e o Programa Lixo Zero. A fome em Santa Catarina, como todo o Brasil, a gente tem hoje cerca de 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Então, na pandemia, isso agravou. Então, hoje o Estado está trabalhando não só no Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, mas também no Programa Alimenta Brasil, com recursos do governo federal, para que a gente consiga fazer com que os alimentos cheguem nas pessoas que mais necessitam. No Brasil, segundo a Rede Pensam, atualmente 33 milhões de pessoas sofrem com a fome. O cenário também impacta Santa Catarina, mas o número de pessoas e os diferentes graus de insegurança alimentar no Estado ainda não foram disponibilizados. O objetivo é fortalecer a política pública e capacitar servidores municipais, conselheiros e membros dos conselhos municipais e câmaras intersetoriais de segurança alimentar do Estado. Para nós é importante reavaliar toda essa questão da insegurança alimentar, porque nós estamos chegando em Santa Catarina a praticamente 900 mil pessoas com insegurança alimentar. Isso é 12% da população catarinense. Nós não podemos fechar os olhos para essa população. Nós temos que agora reavaliar o que foi feito, o que deu certo, e a partir daí criar algumas pautas, algumas linhas de ações, para que a gente possa discutir também com o novo governo do Estado, discutir com o governo federal que ações podem ser feitas, para que a gente possa reduzir o número de pessoas que sofrem com a fome, com a falta de alimentos e a gente trazer mais dignidade para a população catarinense. O desafio é aumentar o número de adesões ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Dos 295 municípios catarinenses, apenas 31 estão cadastrados junto ao Ministério da Cidadania. Terminou recentemente o mês de outubro, considerado mês de campanha no combate ao câncer de mama. E já estamos entrando no novembro azul. E os cuidados com os pacientes oncológicos continuam, mesmo aqueles que participaram de campanhas lá em outubro. Hoje, no Mulher em Foco, Isabela Altoff recebe Flávia Flores, líder do Instituto Quimioterapia e Beleza. O Mulher em Foco dessa semana vai receber Flávia Flores. Ela vai nos contar como foi enfrentar um câncer de mama há 10 anos. Durante o tratamento, ela decidiu que não deixaria a autoestima de lado. Através da internet, em livro, no Instituto Quimioterapia e Beleza, ela empodera milhares de mulheres a enfrentar o tratamento, se sentindo bonitas e vaidosas. E isso é muito importante no processo de cura. Não perca! É aqui na TVL. Eu digo para os pacientes, quem está começando agora, quem for diagnosticado, confie no seu médico, faça perguntas para o seu médico, sabe? Não vá atrás de gente que falou que outra pessoa aconteceu e que, sabe, essas coisas não ajudam a gente nessa hora. Melhor do que remédio, né, depois de você ficar controlando o câncer com remédio e tal, é o seu estilo de vida, né, passado do todo tratamento pior, né, que é quimioterapia, radioterapia. Vamos manter a vida saudável, assim, tipo, não se pressar muito, se alimentar melhor, se exercitar. Isso tem pra gente e reflete no nosso corpo. É, e com essa energia aí para superar todas as demandas necessárias, exames e tudo o que for preciso para o tratamento. O Mulher em Foco foi ao ar hoje às sete e meia da manhã e reprisa às nove horas da noite. É isso, o Jornal do Parlamento termina aqui. Mais informações às seis e meia da noite no TVL Notícias. Eu volto na segunda-feira e eu conto com a tua presença aqui também. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho